Você mentiu para mim e eu cantei, soltada e a meu bem A sorte me despediu e eu pensei, vou pra lá e a meu bem Já se fiquem com o que eu já sonhava lá, vencendo o reino do ano Mas antes de esclarecer, pra Bahia, meu bem Pra Bahia, meu bem Beber água de ouro, nunca foi tão bom Sentir na pele a fria, a água de senhora Vou trabalhar no meio, preso no elevador Sobrando o carro, tá cheio e só alguém me mandou Vou encontrar um banana que não lida pra mim Escoleta sem problemas, te cair na alheia Ah, 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 ah Você mentiu para mim, por lá e a minha Tu ou na Bahia, meu bem A sorte me despediu e eu pensei, vou pra Bahia, meu bem Eu sou a outra Maria Eu sou a outra Maria Eu sou a outra Maria